Vambora Demorei, mas eu cheguei rápido Oi, oi, oi Agora foi Salve, quem chegou? E aí, Vetox? Aro! Olha, eu ia fazer coisa errada aqui já Cadê a live? Deu que abriu, mas não abriu? Mas agora abriu 2 barra 3, 3 barra 3 Agora sim O fixo tá certo Deixa eu pegar os cupons e deixar No talo aqui Já pra não ficar De viadagem O polio que temos Caixinha no Zantaro E Tequireque Tequireque brabíssima Enquanto o pessoal vai chegando aqui Vou dando aquela divulgada, fala nego E aí, vamos no Pieter Tô tentando ver um negócio aqui Enquanto o pessoal vai entrando Everton, tamo junto, mano O pessoal vai chegando Vai pegando aquele cuponzinho fixo E eu vou tentando enxergar um negócio Play, bora pra play Salve, mano, pisado Era isso aqui que eu queria Achei Cadê o Good? Olha, o Good tá ali Ladrão Eu fiz merda aqui Iniciante tá aí Não, né? Sei, acho que tá só o Dim Tá lá embaixo Safe, Dim Todd, Tony Não Ah, salve Luan Canal Poulter Manda cupom Tá na tela Salve Fala tu, Daniel Danilo Quer dizer, mano Deixa eu dar aquela divulgada aqui, galera Pra gente jogar, mano Quem quiser entrar no servidor É o 28, beleza? Quem que eu crio, Thales? Pode deixar Eu vou criar aí Só tô tentando divulgar aqui Porque não carregou Deixa eu dar o F5 Deixa eu dar aquele F5 brabo aqui Aoba Aoba, bora? Ele é live Bora? Tava te procurando Oxe, tu entrou agora, iniciante? Acabei de entrar Ah, tava te procurando, Thales Não tinha te achado Calma aí, galera Vou dar aquela divulgada Onde resgata o código no site do PB, mano? Lá em... www.pb.net.ongame.com Barra cupons Tá certo? Tem www, não Isso Pb.ongame.net.com Isso, foi o que eu falei Pb.ongame.net Barra cupons Vou deixar aí a galera também No comentário fixado Ou não Deixa eu ver Acho que eu não consigo fixar esse comentário Remover prévia Editar ou excluir Não, vou ter que abrir por aqui Aumentar O game Joga um CFzinho? Não, vamos jogar no normal com todo mundo Mano, pra todo mundo poder jogar Tá ligado? Vou só divulgar aqui Aí quem quiser entrar no servidor 28 Entra aí pra jogar com nós Que eu vou compartilhar em um grupo Vamos lá Compartilhar Grupo Já agradeceram todo mundo aí Mano, boa noite pra vocês Desculpa o atraso Mano, não era nem pra eu abrir essa live Mas como eu cheguei cedo Eu resolvi abrir Não era pra eu abrir Porque eu pensei que eu ia chegar mais tarde Então, cheguei um cariquinho mais cedo E consegui abrir a live ainda Salve, salve Beleza Nego entra e sai do TS É o Todd Beleza Vai ficar de graça É, vou criar sala, hein Mano, quem quiser entrar Deixa só o tempo deu 28 29 Bora pra bater Estrela? Nunca, mano Você tá doido É o seu, uai Servidor não é o lagadão Eu sei que mandou Coisa aqui, Tony Pouco foi eu Pouco foi eu Dá pra criar sala ou tá difícil? Ah, se você puder aguardar Ou você quiser Talvez compartilhar a live pra mim Aí eu consigo Eu não, mano Ai, então tu espera, ladrão Então tu fica cedo Tá bobo compartilhar a live Tá no crack? Eu acho que tem duas lives abertas no Face Impossível Não é possível, mano Que tem duas lives abertas no Face Alguém olha pra mim, por favor O cara deve ter olhado só Aquela live que fica E a publicação É porque Eu Eu posso ter aberto Sem querer uma primeiro E depois Alguém consegue olhar pra mim aí? Pelo amor de Deus Mostrar o URL Só divulgar agora nos grupos do Face aqui, galera Não, nos grupos do WhatsApp Aí a gente já joga, beleza? Quem quiser entrar no servidor Eu já vou criar a sala, mano Só que Tocar esse Isso daqui aqui Isso daqui aqui E aí eu já vou fechar tudo isso Só vou ver Alguém confirmou pra mim aí o negócio? Da live At Minha voz aqui dando retorno Não tem como Caraca, como que tem duas lives abertas? Esse vídeo foi interrompido Deixa eu excluir Editar a publicação Excluir da página Eita Tem certeza de dizer excluir a página? Sim Quê? Quê? Eu fiz o certo Exclui a página Tá, vai excluir a página Não, quem? Eu sou? Não era isso? Pessoal, mano A merda, velho Nossa Mano, vou criar logo o Destro, galera Pra não jogar Porque eu tô sem tempo DM DM Tu quer aquecer, pô? Você quer abrir Ele tá jogando Desde as quatro Tu tá jogando, pô Tá em choque Que jogando Joguei uma partida Mude Mudar Para equipamento Eita Bugou aqui Acabou Acabou minhas coisas tudo Também não joga? Que mentira Quanta audácia Joga Como é que faz que ele quer É uma faca Ela deu uma faca Pode doar Nossa, eu tenho faca de osso Vou deixar o acusado O jornal O jornal aí Ó, tem uma faca de osso Sem de peso aqui, mano Vai toda faca de osso Tá doido, fi Acabei de olhar aqui, não é? Ah, eu olhei errado Eu olhei errado Mano, você tá no crack, velho Além de... Por isso que dá pra eu jogar o jogo Aí Que mentira Os itens estão tudo certo Creio que sim Vamos ver o sítio Eu acho que eu tava jogando De Snipa Viu? É Na live não pode mais falar lag, mano Bora, bora, bora Tira o hack Sem Grupo do VATS Eu tenho, mano Lá no meu canal Se você quiser olhar lá É só entrar no canal Lá, TSPB, beleza? Já agradeço a todos Que vocês estão entrando aí, mano Boa noite pra vocês Vamos jogar aí Quem quiser entrar no servidor 28 Nós tá aí, mano Verdade Cara, nem espere o Dago Meu Deus, muito lento, mano O cara nem gosta de jogar pb E você vem falar pra ele esperar E eu Não era nem pra eu abrir a live Eu abri de boa vontade ainda Beleza Contece TSPB Cache Ponto com Ponto com Deixa eu ver se eu dou conta de jogar isso aqui no PC ainda, mano Tem tanto tempo que eu não jogo isso no meu PC Tem granada? Nossa Hanai, como que tá com aquela granada assim, ó, mano? Aí, mesmo Não é aqui, né, mano? É aqui, não é? É aqui, ó É nesse negocinho aqui, ó É no negocinho, não é? Fechou 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 todo mundo Tanto tempo Taca Que isso? Beleza Iniciante tá pensando que é Matador agora pra matar todo mundo Fom de vida Fom de vida Tu tava te queima Ficou Ficou é 7 Tá bobo, joga? Boa, nice Ah, pra Jornal Nacional É o Todd, certeza Jornal Nacional Certezas Tocco assiste essas coisas Vem assistir TV Viu, pô, que eu te mandei, Iniciante Fih Ficou Ficou Rodales Oi Esse cara já passou Tem duas granadas, mano Meu Deus, devem estar comprando um game, véi Tem duas granadas, mano Que? Ficou rico, mano Ficou dele Vai, vem, vem, toque Ficou, vem, toque O que aconteceu, não, mano? Meio Beleza O cara tem maré dois Mentira, mano Que não pegou Mano, que aconteceu O cara que entrou, véi O que aconteceu? O que que tu falou pra mim, safe? Caixote, caixa Matar esse bot Olha, por que que eu tenho ativado isso aqui, mano? What the fuck? Por que? Meu Deus, espitulho Mãe, é só isso? Pô, mano Esse aqui é melhor Matar um boneco Ai Perdei dia sem querer Então, o crowd tá aí? Salve, crowd Tá, mano Eu dei um HS nele Lógico que tá, mano Deixa eu me aposentar alguém, Thales Na moral, na moral, na moral Acho que minha troca rápida bugar Caralho, com qualidade de turma É massa, né? Massa, né? Então? All good All good All good Mano, você não usa item na tua arma não, né? Pra ver HP dos inimigos? Não, só tapar F Só te deixa papar mais Opa É isso mesmo que eu estou Estou evidenciando isso agora Exatamente Uma live Existe esse bug aqui, galera? Prato OBF Qual bug? Existe isso Opa Ah, beleza Oh, existe? Caralho, meu pé Caralho, meu pé, galera Todo mundo morreu Acabou Ai, eu sei, vacilando Onde? Tá com a shot, gordo Vai dar Essa arma é brava Nossa, o nego tá com a arma de matar a Dino, mongol Peguei no chão ali Galera, já agradecendo a todos, uma boa noite pra vocês Qual cupons de hoje? Cupons de tecrack e caixa no zanteri Daqui a pouco eu já envio pra vocês aí Quem quiser entrar, galera, pra jogar com a gente? A gente tá jogando servidor 28 É só entrar aí, manos Servidor de hack Servidor de hack Pô, cara, tirou o pared Não é, mano Tá de sonho com o mongoloide Mata doido Você viu quanto de dimitão roubou? Eu vi Viu Viu? Ele tava mutado É? É É É, o cara atirou com a Olha lá Nem apareceu a opção Tô falando que é hack Tô falando que é hack Tô falando que é hack É bugando troca rápido Tô falando que é hack Tô falando que é hack Tem respawn Da Disney, mano Não tem vontade de fazer isso, mano Não Saber que emprestar conta é banner Comercialização, quebra Tão emprestado também, mano Ih, rapaz Tão no cachorro Não emprestei porque ele nunca jogou o jogo Ah, verdade A gente fechou o nosso servidor de Minecraft nunca mais O Thalys tá com de vida aí, ó Nossa, que mentira Ele não tá vendo nem a live, velho Onde o cara tá lá ainda, mano? Ah, já era, mano Não, é lá em cima, cara O Thalys tá com de vida Nossa, como é que não pegou? A gente joga de P-Dead, cara, é horrível, mano Salve, Fanax, que tamo junto, SC Minha SC acabou de ativar Olha os irmãos do Tony O que isso? Hum, tá de hacker Olha o time O time tá minha base e minha vida É o início, acho que tá com arma de matadinha É o melhor arma do jogo É bom o recorde, ela não É o seu fã O Tony é mó pior, né, velho Tem um Mongói, ela tá atirando Nossa, morreu, mano Cadê? Por aí de rir, velho Por aqui de baixo Caraca, não tem nada Coisa ele aí, coisa ele aí, coisa ele aí É o Gude, é o C mesmo, sai daí É, que é isso, o que eu tô fazendo? Segura ele aí, safe, volta lá Ah, Mongói, não tem nada Não, 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 eu tô com o DHT Minha Deus, o meu comprador vai explodir Eita, não me help Tem um servidor aberto aí, revolucionário Ó, eu te quero ele Eita Eita Cadê um tiro de arrependimento Acordou, olha, meu Deus do céu Não tem nada Tem nada aí Vai, tá, mano Mentira o primeiro dia Mas o corpo mole, hein, revolucionário Meu Deus, pera aí Eu brincadei minha Maria Eu ia falar aqui Fica fumando maconha que você aprende, porra Ah, bababam Sob Helic Tamo junto, mano Obrigado pelo cupom Olha o jeito que o cara lê os comentários, mano Ah, é porque eu tô lendo, nego, tá falando de parada, tá ligado? Deu? Deu? Parada, né? Acho que eu tô sem... Sem vida Sem vida Verdade Dá uma pedra, viu? Não tem Então dá uma pedra É a minha abençoada Abençoada pelo menos É aqui, ó, é aqui, ó Mas é bem mais pra cima Que foi, mongó? Tô tacando nada aí não, Thay, não diz aí Tem um cara aí, ó Que fascina AAAAAI Vai pro Dordinho lá no... Meu Deus, se nape, se nape Mata, Dordinho Eu vi Não pegue Meu Deus Dá uma tech deck aí Não pegue Errou tiro aí, sim Ai, 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 ai Ah, gordinho Não morre, mano Tá avançando, meu amor Cara, quem quiser jogar, a gente tá jogando servidor 28, beleza? Você vai mandar cupom? Sim, mano, acabando essa eu coloco na tela aí do chat Na tela Na tela Na tela do chat, né? Beleza Na tela aí que aparece 120 aí, ó Esqueci lá Leve de zero 20 mesmo, mano Maldade P.F. Fica shot Que é isso? Olha Olha, eu entro aí Vou falar nada do Claudio Tô chato Tô chato Tô chato Tô mãe é minha, iniciante Tô chato Onde ele tá? Aaaah Que coisa é essa, ladrão? Devo não Tô jogando sério Gosta, 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 Claudio Tô jogando sério Tô jogando sério O Claudio desligou o hack A mira dele puxou pra cima Cês viu? Sim, mano Você me deu 28, galera Ó Vou recriar a sala Porque tem ney que tá off aí E não dá gol E daí Fica segura É, fica segurando a vaga Verdade Vamo jogar uma Bona City, mano O Gui O Gui acabou de que tá do clã Tanto pode Vamo lá Vamo lá Vou colocar os clãs na tela aí pra vocês Pô, o Gui Já conta é minha Eu tô medo Deixa eu só arrumar aqui É que eles só matam em Forfã Ô, Léo Eles só matam em Forfã Bota num serve Parece um ratinho jogando Tô louco Parece um rato Dando no laboratório Tudo com medinho Ó, eu vou topo pro clã Tá de hack Tô vendo uma letra que é diferente aqui Pra ficar bom pra vocês Ah, isso aqui dá pra diferenciar Cadê os cupons? Cupons de tequirec aí galera pra vocês, ó Tequirec Ai, uma parte de tequirec aí na tela, ó Caralho, Cleito Manda na tela Já tá na tela É grátis? Claro Foi no chat do PB É, pô Ahn, salve tarde, esquece a... Beleza, esqueçado É assim, né mano? Ah... Descrição tá errada Tá dizendo faca e esports Então, não sei Mas na verdade foi o que me mandaram isso daí Deixa eu ver O game Acabei Não, é faca ou osso beautiful lá Beautiful Esqueci de coisar meus braços Vocês acreditam que vocês bloquearam minha live e foi banida do Facebook? Vocês ficam xingando? Sério? É sério? Ontem, hoje eu entrei pelo... Mas é Eu entrei no Facebook e foi bloqueada mano Vocês, por que vocês? O que? É só ser que o cabelo Ó o mongoloide aí na porra do Né? Pode entrar aí ó Aí não, aí não pode nem falar palavrão O mongoloide na porra Que isso mano? O mongoloide não é palavrão O mongoloide não é palavrão mano Que susto revoluço Beleza Tava ajeitando a DPI, não me respeita mais Respeitar a PM? Tô fora assim Beleza Beleza Ah é Que isso? Tava a fazer ser o cara da Disney aqui mano Tudo bem não precisa ser o cara da Disney É? 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 Boa Boa Ótimo o cara Léo Ó esse gê É aí Igão tamo junto mano Aí nego leva a Spawn Pô, me parece um Sniper aí alguém Ah que pôr rapaz Já tinha que ter meio de política rapaz Ative o Sniper aí o Safe Ah o Safe não tá aqui Tomou dela O Léo 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 Eu tô longe Tem Sniper? O Léo tá... Pode ver Não, na próxima Agora não Ah mano Na próxima Ladão Agora não Tô fugindo também Pô Opa! Mass kill Ai 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 Tem fundo ar lá o cara é quadro Vou plantar, vou plantar ra Meu Deus tem nego Assurda Eu não uso som não Eu não uso som não Quem usa som nesse jogo velho Eu falei Pena Me empresta um negocio ai Pra assinar um negocio O boneco nasceu O boneco nasceu O iniciante tava na base Esperando parar O cê está de hack velho Eu? Macei ninguém? O Toddy está de hack Me dá um negocio ai Cadê ele? O Toddy está de hack O Toddy está de dual Aham Ai travei, travei, travei Me ajuda, me ajuda Me ajuda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah mano Moral Não dá não Eu dou aula Aonde? Aonde Gude? Fala comigo Tá na... Tá no ar, tá no ar Na porta dela Tô muito longe lá É pegadinha, é pegadinha É pegadinha É pegadinha carai Tá não, tá Nossa Não falei nada Beleza Ahn? Tá no quad de HP 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 Nossa, muito bom de snipe Nossa, o quadro de hacker mano Liga ai ó Não vou, não quero mais snipe Pode ficar Fire em a rua E aí Felipe Esse código ai O que me responde a essa Ah, os códigos é Tekerec mano Nossa, não quero mais snipe não Pode ficar Vai, Bloodine Esse cara aí tá acertado, tá não? Ó, vamo É um Toad É estranho né, né? Isso, Toad Caralho Toad usando que tá fake aí, cara Eu dou nó Caralho, dá nó Eu tô sem cache não O Claudio que tá estranho Descubb cache Meu Deus Boa 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 Não vou ficar nessa granada ainda, véi 2010 essa granada Puta merda, eu me travei, cara Que isso tem aí, Gude? Tem quem lembra mais O Eduardo vai morrer já tá Ah Ah, mano Eu não morri pra isso Subi no porta de ferro aí Ah, tomou health mano Pelo amor de Deus, velho Isso é bicho Justo, mim Revolution Deixa eu plantar topa Que topa Resetar o frag esse horroroso, véi Como que pogue, véi? Né? Bomb has been planted Vai Vai Ah, não mora É fraco Né? Nossa, o mapa Só tem eu Ok, bola, vai O moleque tudo agarrou Ó, tem um em cada canto do mapa, vai É, em cada lugar Tá ali, tá Nossa 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 Fácil De quantos dias é? Acho que 3, mano Ou 2 3 O servidor Galera, a gente tá no servidor em 28 Acabando essa eu tiro esses negócio da terra Ô, iniciante, vem comigo, dá pra passar de fora Ô, time, entra aí, time Meu Deus, meu time fica no jogo Jogo morrendo Jata Nem tava olhando pra tela Olha lá, um par de nego Olha aí, Léo Volta, volta, volta Volta, volta Olha o Léo de Volta Volta aqui Beleza Matou, matou Trades, é trades Trades Que isso? Ah, fala que os cara tá subindo, Léo Não tem boca, não, véi Ô, louco, véi Ah, tu não morreu, não? Onde é que o Claudio tá, né, véi? O Claudio passou o poste, mano Passou o poste, né, CT, mano? Exatamente Calma aí, deixa eu tirar esse negócio aqui da tela, galera Agora você pega esse tanque aí e sai andando pelo mapa, vai Vai Acabando essa eu mando mais cupons aí, perê Teste para vender lembra as de mim Que? Page? Caraca, mano Cadê o parque? Falou em dinheiro, mano Pô, tá lindo que você tenta animar as barras Fui eu não, pô Eu tava atirando os caras, ela tinha passado, pô Olha onde esse bote, papo Tem? Foi tu que explodiu o barulho na live, papai Pô, oi, pô, mãe, tu tava mal longe Pô, me dá os meus braços aí, ó Faço, ó Tá uma burro É que eu não tenho braço pra fazer isso Tá, joga escondido É muito ruim Bomb exploded Tá, joga escondido Não joga nada, mano Mission fail É, não, pô Chega de ser que não mata um Não mata também, mano Manda salve pra mim, salve Wondersong Não errou Não errou de novo Pega aí, Tom 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 É, não, Todd Joga a foto Acho que mereci um 9, hein É, já Mano, Todd é muito bom Toda mãe Nossa, mano Caramba, toda hora pode ir Eu guardei esse balão só pro... Porra, o cara ainda morreu pra tu, mano Pode, caralho Como se eu fosse muito ruim, né Até que rec tem dia aí, ó Até que rec Ó, galera, acabando essa eu mando mais... Você não lembra mais de mim, mano Uai, eu não tô vendo foto, João Ai, que plano tá bem, velho Então, tipo, tá foda, só tô vendo foto, tá ligado? Pô, ia passar a faca, né Pô, nossa, eu quero num tchaco, mano Mano, eu quero num tchaco, velho, na moral Eu quero num tchaco Um tchaco é muito bom, velho Tem que ir uma partida de faca Olha lá, mano, meu time cheio, os cara não dá gol, velho E nego querendo... É até o Dido, então Eu que cavo, mano Eu vou só dar gol quando todo mundo dá gol também, nesse cara O Dido chegou agora, só, mano Ó, me ajudem que eu quero upar, 93 Bora, bora Ó, coloca os cupons aí, ó, galera Vamos no rush e-mail ali, ó Vamos no rush e-mail ali Vou te ensinar como é que faz Eita, pô Nossa, Deus e tequirek Sala um aí, tch Mano, rush e-mail é só você apertar W Vem, Gud Pra cá, Gud Meu Deus, o Jornal Nacional não para de passar propaganda, não, velho Só propaganda, né Vou pegar uma barret aqui, mano Pode barret, não Eu murei todo mundo, humilde Pode compartilhar, mas é claro Felp, agora lembra, pô, pronto Oi, Thales Oi Lembra do 8x8 de clã? Meu Deus do céu Na gol, ripel Oi, foi mal Falta o povo do outro lado também Ô, pera aí, eu, pera aí, eu Na gol, não vou quicar, velho Esqueleto aí Kika Ô, o cachorro tá latindo Galera, vou quicar, tá mano 3, 2, 1 Fala Vai, kika, kika, kika Kika logo Kika, kika Na próxima recriação Tem aval de autoridade para kikar Aí, dá gol, dá gol, dá gol Ah, mano 25 cantavos Ah, mano Uau Ah, meus braços, mano Esqueci Meus braços Meus braços Só eu posso falar isso hoje Agora o time vai ser Prazer Você é revolução Você tomou tiro por acaso? Não falo Ah, merda Ativado com sucesso, pô Os T7 Daqui a pouco na próxima é o ponto de... 2 estilos em cada supino e tá... X1 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 Vamos lá Mano, você tá chamando pra x1, mano Tô perdendo tempo da tua vida pra x1 Mano, tem gente que joga x1 ainda Lixo Não, não é x1 em jogo, filho Tô chamando na mão mesmo Tô louco Tô louco Tô louco Tô chamando na mão mesmo Cê tem poste de arma X2 Beleza, morrer pra quê? Morrer pra quê? Cê levou 4 tiros de RB pra morrer, mano Foi pior que foi, velho Mano, 4 tiros de RB pra matar um boneco, velho Eita Que porra é essa, mano? É bala de borracha Quanto... Não, quanto de dano tem um RB? Só pra eu saber, mano É, que é 28, 30 Ah, W É, não foi Tipo, carai, fi É quase... É quase 100 É quase 100, pô Pô, eu takei 4 tiros, velho Que isso, mano Não dá até com 4 tiros, velho Carai, velho Mas tem hora que eu não tô com, tá? Não, WP tira Tô doido, tá bom Não, o cara tá usando WP Bora, Gudi Mas sabe o que aconteceu? Não tava pegando no P, tava pegando nos braços, tá ligado? Mas porra é que não sei lá, hein? Opa, treitei a esquerda Onde tu já ouviu no PB que no braço dá menos dano? Caralho, eu apertou F Tá menos dano? Passou, 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 passou 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 o A, passou o A Passou o A, hein, desceu o A Passou o A Passou o A Passou o A Passou o A, Z Gudi Ai, Jesus Cadê o cara que tirou aqui? Mano, o Gudi é muito... Tá no... voltou pra base Tá no... voltou pra base Mano, o Gudi voltou lá de novo Olha o agadão Tá pra base e B, mano Pode ir Olha o madeirão desse maluco, velho Ó o Gudi morrendo, quer ver? Ó o base e B Não, você não viu o que o Gudi fez Você viu, Leo, o que o Gudi fez? Ó o Vinicius, tamo junto, mano Olha pra trás Mais alguma coisa que presta na vida, vai E aí Morreu, então Tá onde, tá onde, tá onde, base? Ele tá de MP7, tá Gudi Tá base? Tá não Oi, MP7, tô em primeiro de MP7, galera Ele morreu Já era o tempo O Gudi de Deus Na faca Cacete Eu apertei a letra errada Mano, o que você fez? Eu não sei, mano Eu apertei a letra errada Pertê a letra errada Pertê a letra errada é ótimo Pertê a letra errada é ótimo Muito fã Os caras que estroem barulho ali Não, não, Zé Princesa Quem tá com o flash, mano? Você é aqui Safado, sai daí Meu Deus do céu, cara Nossa, tu tava me vendo há duas horas e não me atirou Por quê? Caralho, ficou duas horas no tiro Tô mirando... Tem seu momento Um atirador Passou B Passou B Passou B Meio aí, ó Pico que não pega, tá ligado? Dois meios Ai, ai Respondei a PG aqui, galera Quem quiser um cashzinho Passa mano, sumindo o dano do moleque Padido Olha o cara Nem adianta responder, tá Quase que ele não veio, mano A boja Não, já respondeu Não Vamos dar vida então, né? Oh, me dá um snipe aí, mano Dá não, dá não Parecendo aquele bordão na sala aqui Mas e eu então? Mas e eu? Eu roubo a governo Também Também faz 300 anos que eu não jogo Opa, eu roubo Opa, eu roubo é o cara É O ferro bobo, pera Nossa, do céu Meu amigo, bomba no meu pé Cuida, cuida as costas, cuida as costas Leo Oi, pera Oi, pera WP, mano Fala Fala Oi, velho Qual você foi na WP? Cala a boca, velho Caralho, você tem que falar, ó Boca aberta Peguei o taquei bomba Nossa, quase peguei Era o outro lugar que eu tava meu pé, logo E o cara ia ali Não achei que os cupons do comentário não, galera O cupon é na tela, galera O cupon fixo tá aí embaixo da tela também É todo mundo na tela aí, mano É, e agora eu tô laxcado também Acho que os cupons da tela é na tela aí ainda Que eu não tirei até agora É só ler, mano O negócio tá gigante na tela Pra não sair da pala Pra não sair da pala Por aqui Eu já tô morrido Já Pé? No pé, né? Ó o retardador Tá confundido ali, ó É ruim, cara Faz caralho gatilho em CF aí Você viu? Ó, o Goody, velho O Goody virou atirando ali Ó, só quero falar no nome Tá escada aí O Goody virou atirando na parede O Goody virou atirando na parede O goody virou atirando na parede O sumbiu Salve, Luizão Tamo junto, mano Olha o nick do cara, meu Deus O reservador é 28, mano Meu Deus, vocês vão ficar na base, né? Já acabou o tempo, mano Puxou, que bomba, hein? É... Toma Nem fudendo que o save tava lá até agora Tem B Tá B o outro Tá pro B, mano Meu Deus, errou, agora morreu 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 Meu Deus, Evolution Eu não vi, cara Tô sem óculos Me respeita Tô sem óculos Ótimo Você deu 28, galera Tô sem óculos É muito bom Eu vou tirar da tela esses cupons Que já foram esses já Todo mundo já ativou Eu tô sem óculos, gente Me respeita Revolution menor Você vai tirar nos bandido Pô, você tá de óculos? Sim Fica de óculos 99% das vezes Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall E sim Foi a diferença de acertar ou errar mesmo Não Não Eu vou matar, velho Meu Deus do céu Ó o bongo lá no B lá, ó Ih, rapaz O bosta Ah, mano Tá B, tá B Tá B, tá B Tem gente que tá passada Tô sem som, cara Tô sem som, cara Vou puxar a balão também Vou fazer a check Pronto Agora não vou escutar nenhum de vocês Oh, o Leo colocou só um braço pra fora É, fiquei fã de sniper Só matei ainda 9 de vida Nossa, meu Deus Ah, ia pegar o Thales na saca Servidor 159, galera Acabando essa eu recrio, beleza? Já recebi todo mundo tá aí Um bonus pra vocês E quem quiser cuponzinho Daqui a pouco tem cupom de caixa Pra vocês, beleza? Você entrou na sala, velho Nossa f*** Quem é esse? Começou Filha da f*** Peraí, cê vai ver só, Moval F*** F*** Comprar uma flash plus aqui F*** Ih, rapaz Pô Pô, Poitades Por que o cara que ele tava ali não morreu pra mim? Esse O cara rochou aí Tô em vantagem tática Vacilo Tem A lá já, galera Pô, perrou, errou tudo Quem tá aqui na B Quem tá aqui na B Pô, perrou também Pô, perrou também Ai, os caras tão plantando ar Meu Deus do céu Nossa, beleza Mira nem puxou Beleza Beleza Mas e faz live na streamcraft também? Não mais, mano Lá faliu né, velho E eu saí e faliu lá Vai, chega Ah, você saiu e faliu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nada que é mentira F*** 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 Tem uma bomba na canela Malauzinho Pra quê? Taddy tá atrás da estante do ar aí, ó Do lado da porta Taddy tá ali do lado da porta ali, ó Do meio Estante do ar F*** F*** Meu Deus do céu Eu tô aqui as duas, mano Nossa, como é que eu levei um PS Vim No ar, tem no ar Ai Meu Deus do Taddy tá aqui até agora Ninguém tá com nada nele, mano Tava atirando no casaco Ah, tinha dois, cara Ajuda lá, volta pra lá E daí o desgraçado que tá ali dentro no meio não faz nada, né Que é isso? Tô, Taddy Tô, Taddy Ih, faz de vida O Claudio tá... O Claudio Tem que puxar a base mesmo pra matar Não, acho que não O Claudio tá sob o efeito de maconha, mano Você tem certeza que você quer falar isso? O Claudio... Tô ao vivo Só o Claudio Tá balançando aqui, hein, galera Quem quiser entrar aí Acho que a gente vai jogar mais um assim Eu não tô em último Ok, let's go Vamos abrir a live A primeira vez na vida o Revolution não tá aí Tu tá em terceiro Tu tá em terceiro Quem vai abrir a live? Ei, você que abriu? Como é que você tem aqui o seu amigo? Ó, o barril tá... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai ir trolando Vai matar o cara, velho Tá perdendo já Perdendo? O Claudio tá no tanque, Edson Vai, tá empatado, uai Tem mais morto no time dele, a gente tá ganhando Tô save Fala aí É muita ponta, né? Vermelhos Vira um pouquinho pra cabeça de novo Galera, eu tô respondendo a page aqui, tá? É, por que que eu tô ganhando a page aqui? Vou morrer no barril, hein? Salve, Claudio Opa Eu ganhei dois vezes já, mano Ganhou dois o quê? Ganhou o quê, Claudio? Eu ganhei duas vezes já, se alguém morrer no barril Oxa, Q Assistência 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 Eu ganhei duas vezes aí já Ó, o Toddy tá na porta do AI Normal, o Toddy só fica lá Você tem dois de vida Olha aí, usando o som de mil ainda Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Eu morro Culpa do grato Entendeu? Ah, não tem nem chance que esses caras que jogam todo dia, né? O que foi que isso foi muito desgraçado? Tava na operação? Você viajou pra outro país? O que que você fez? Tipo isso IT O bebê vai trazer novidades ou tá difícil? Que isso, mano? Acabou de sair aí o... O jogo tá falindo já, irmão Então tá dando novidades Faquinha de coisinha aí pra vocês De 100 de peso Vocês só ficam pedindo isso Ah, é verdade, né? Ai, 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 ai É fake? É Olha o cara É Que é isso? Faquinha de 100 de peso Ó, ninguém tem uma faquinha de 100 de peso aí pra eu fazer um vídeo, não? Eu tenho Não, mas tem que ser a que tá na loja Que tá na loja Eu tenho Eu tenho Olha pra trás Olha pra trás, ó Eu tenho o Kers Se quiser, vocês podem entrar na minha conta e joguei e comprar Aqui, ó Eu sorri O Toddy vai rolar demais, né? Quem ganhou A gente perdeu, acho que só a Lux, mano No TX-8 Só descendo aqui Ah, o papel, cagou, mano Caguei mesmo Vou mentir não O Thales Oi Tá com seu celular aí? Tô Olha aí rapidinho Mais ou menos Tô na page Opa 19 do 1 de 2001 Opa 19 do 1 de 2001 Galera, acabando nessa eu vou colocar os cupons de caixinha pra vocês, hein, mano Tá onde ele que tava, velho Ah, jogar com o braço é fácil, né, Todd? Minha nem sobe Eu não tenho nem título pra você tá reclamando Uai, dai O negócio já não tem Coil Ah, calma Eu não confio no... Tá roxando aí, sir Tá roxando aí, ó Tô legal O Toddy vai entregar, eu tenho certeza, mano O que? Não sei ter... Alguém tá do meu time? Quem tá do meu time? Ah, mano Olha o leg, cara Compre internet decente, mano Oh, 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 oh Não tem internet, deixa eu Mas ele parou os diretivos Ah, mano, o que você não falou? Ah, demorou tá Ah, eu não queria esplanar não Eu te mandei uma mensagem lá, Taz, depois que você vai ver Não queria esplanar, pô É segredo Pô, vai parar não, dois. Deve ficar com isso mesmo. Cuidades em breve, fi! Nossa, eu ia falar uma coisa aqui lá dentro do céu. B, B, B. Ó, passou o B, passou o B. Vou explanar aqui, já. Depois eu falo. Vou explanar, tinha dois no meio, aí eu iniciei antes. Cagou, mano. Linha embaixo da escada ali, ó. Eu não sei. Que isso? Como tá com a granada daqui pro bomb? Joga pra cima. Ai, vamo falar. Nascimos. Caiu, não. Ó o Malgal ali. Embaixo, em cima, do lado, esquerda, direita. Homem, falta as DP aí muito inicia. Vai, 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 vai. Vai acabar, vai acabar. Ah, time. Meu Deus, ó o Todd onde tá, véi. Dez segundos pra bomba explodiu. O Todd tá lá na base dos caras, véi. Meu time é muito bom. É claro. Claro, pô. É pra decidir. Ou vai, ou racha, mano. Prefiro buscar kill ali. Os caras que eu queria que racha aí, pô. Mano, os caras ficam tudo óbvios. É, mano. Os caras não dá gol. Olha o mongolista de vocês, mano. Vocês não dá gol, véi. O primeiro a ter que ficar da sala é eu, velho. O nego entra na sala e fica admirando, tá ligado? É, mano. Tirando o print e o link. E aí, Léo. Ó, vou tirar meus braços. Ô, mãe, ô, mãe. O Thales tá aqui, mãe. Aí, acabou, velho. Cred, cred aí, ó. Sala essa. Ó, mano, é o mapa do cara. Meu PC é ruim, ei. Eu só jogo Lux. Eu só jogo Lux, mano. Eu vou montar meu link. Passou o jogo. Oi. Põe o mapa do Todd. Cara, não é nem... O Thales, o Thales. O Thales, o Thales. O Thales, o Thales, o Thales, o Thales, o Thales, o Thales. O Thales, o Thales, o Thales, o Thales, o Thales, o Thales, o Thales. Não, melhor hospital nove rounds do que só o Thales, três rounds. Ô, cara, eu tô sério, na moral. Não é nem... Peraí. Não é nem... Não é nem pelo mapa e tal. Ô, olha o grupo lá que eu explanar lá, safe. Eu sou meio do mongol em qualquer mapa. Nesse aqui eu sou o mongol vezes dois. A gente olhar o grupo, olha que é mais... Safe não, é o mongoloide aí do crowd. Ó... Olha o privado. Olha o... Olha o... O Thales tá carregando... Ó, o gostonel carregando meu time. Olha o privado, Thales. Peraí, doido. Peraí, doido. Olha... O Thales foi te colocar nove rounds. Eu ia esplamar, mano, sem querer. Esplamar? É, quando você esplama. É assim quando você... Tá ligado? É isso. É esplanar, né? Meu Deus. Esplama. Esplama. É tipo quando você tá gordo e você deita, aí você esplama a gordura. Meu Deus. Esplama não foi. Esplama não foi. Esplama não foi. Ainda bem que tá fazendo odontologia mesmo, cara, que não precisa escrever. Eu não entendi, não entendi. Eu também não entendi, mano. Eu também não entendi, mano. Eu ia... Eu ia esplanar, mano. Aaaaah! Ainda bem que você tá fazendo odontologia mesmo. Peraí lá, mongoloide. Pelo amor de Deus. Peraí, ladrão. Peraí, ladrão. Peraí, ladrão. Peraí, ladrão. Peraí, ladrão. Peraí, eu tô muito bom de sniper, mano. Já tive. Quase 50 nego ali no A, velho. Na faca, acabou, mano. Na faca. Ah, qual foi, mano? Meu time CT. Como é que pega a faca direita? Pega a mão esquerda, hein? É. Que isso? Não, olha quem tá... O cara tô lá na base. Vai, repatriota. Eu, tu e eu, hein? É da bosta. Nossa. Nossa. Pô, vocês são... O que eu tava fazendo? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Isso é invisível. Nossa, não morreu como, mano? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que o senhor tá morrendo. Meu Deus. Ninguém matou o Thales, cara. Tá pra cara. Chegando pra cara. É a bomba do Thales. É assim, né, pô? Tá maluco. Ninguém matou o Thales. Toma esse cara. Tá na base. O cara entrou em soldação. Ah, tá ali, ó. Mongolo. Tá embaixo. Ei. Ele tá focando o Thales. É, pô. Tá bom de vida, mano. Ah, como não pegou, eu tequei, velho. Meu Deus, mano. Na flecha. Nunca jogo de Snipe. Ainda fica tecando. O que é isso, Pelin? Calma aí. Nossa, eu tô na canhota. Vamos ver como é que eu jogo na canhota. É bom. Cupom? Nossa, esqueci, mano. Parabéns, velho. A única coisa que eu tenho que fazer na live inteira é mandar cupom e eu esqueço. Falei. 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 Mano, eu não sei nem onde é que eu vou levar tiro aqui. Na moral. Falei. Tomei dois tiros, fiquei com 100 HP Eita Não, o Guizinho que tava ali em cima antes Vou soltar esses nabibãs no meu braço Ventei com as costas Ah, realmente cara Acho que essa é a ultima Nossa, eu quero nunchaku mano Vou pedir um ano de nunchaku Vai ser a ultima? Acho que é a ultima, acabou de começar Que isso mano, já é 10 horas da noite Ninguém não começou 9 horas Caralho não, começou 8 e meia 8 e meia 8 e meia 8 e meia E nem é 8, é 20 Ah, quando eu perguntei que hora começou Ninguém sabia, agora todo mundo sabe né Desde as 8 horas da manhã você tá fazendo live Tá porra moleque Desde as 8 horas da manhã Bicho é um gênio 44 horas 44 horas de live Ah, meus braços 44 minutos de live 44 horas Eu tô com Eu tô com O objetivo O game é plantado Tem que coisar, tem que matar É kill aí Tem que coisar É coisado Eles cria sala Os cara entram de boine aí É mano É É É esses donos da sala aí que são uns trouxa É mano Eu vou ficar na base Eu vou ficar na base Vai sim Vou pegar meus braços mesmo aqui Avançou já no B aí hein Tamo lá Ah tá Dega já Já tá plantando Tá em choque Certo? Ai já acho Pera aqui mano Deixa eu pagar esse outro cara aqui Porque ele tá ligado né Para mais Ah É esse aí que tá lindo tudo É Era É Bota lá Sai, sai, sai Calma é minha moleque Galera daqui a pouco eu mando os cupons pra vocês de caixa Vamos mandar tudo junto depois dessa mano São 10 cupons de caixa nos zantere aí pra vocês Escadão aí Tá foda Não zanta, não zanta Não zanta, não zanta Vou arcar o escadão aqui Quantidade aonde? Vou pegar só esse cara aqui Veloge quanto que dá o molinho? Vinte e cinco do três Veloge Veloge Salve Tá concentrado né Eu não Tá com sono um milhão Tá com sono cara Tá com sono cara Tem um negócio aqui Ai como que Caga mano Sobrou Alguém E o bala Sobrou o safe e o bala E o balada Mata logo Os dois tá na base Certeza mano Mentira Ele passou mano Ele passou mano Eles passou pro A O balada pelo menos É Abafa Vem Tá no armazinho aí Nunca vai precisar o tempo Que demora Ó o três Nossa que bala que o Todd deu mano Acho que o Nod não ligou o K Porque não tá jogando Oxi 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 Meu Deus do céu gente Uma coisa que acontece Quando os planetas se alinham Eu em primeiro Que isso? O Revolucido em primeiro mano Ai mano Vou ficar na base Isso só acontece quando os planetas se alinham Que lags acontece Peguei meus braços Não Todd Ai tu Ai tu Ai tu Ai tu Olha a bala que tu me deu cagada Todd Lá da puta que eu parei Eu sabia nem que foi 90 chegava ali É o que Vai Não mas tu me cagou também Cara quem tá parado ali na base Eu vi que tu sentado Eu não sei mais jogar esse jogo Tem DUT aí Não sei O que é isso? É o que eu prefiro Mano É o que eu prefiro É o que eu prefiro Olha aí mesmo Olha aí mesmo Essa detalhe de barata Esse cara Tá no DUT ali ó Isso Mano Desligou 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 mano Vai Godi Vai Godi Tá no DUT aí ó Revolution Vai Que DUT mano Tem uma par de DUT No DUT que eu não tava DUT da C Deu 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 DUT no meio DUT no meio Tá não Já tá no meio Já o cara Eita Você tá olhando pra onde? Meu Deus Você tá olhando pra onde? Eu não tava nem com a mão no teclado Você tá no crack? Pensecação Ah Não acredito que o outro morreu Quem era o outro? BoA Godi Vamos Pintou 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 até pinta essa Quem? Godi? Não sei lá Não sei quem foi não Pai de empurrar Pra cagabuza Sua fang 98 de peso Pega 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 Godi Pega Godi Mano jogar na canhota é muito da hora Subiu DUT aí ó Pau Opa! Ai ai! Meio! Acertei! Opa! Boa! Nada a pouco! Que isso, cara! Ai 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 ai! Posso acertar o outro dentro? Ai 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 ai! Mano, eu to sem oculos, para de me julgar! Tem Duto! Pelo amor de deus, não sai dai! É o safe! Duto do meio! Tem Duto ai! Tem Duto! 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 O que? O cara entra virado, qualquer coisa! Deve ta base! Ta! Ah, mandou ele! Ah, mandou ele! Tava com 2 de vida, po! Eu já dei um tiro de RB negro no morremão! Morremão? Morremão? Morremão! Morremão! Ficou 7 rounds! O Thales disse que estava em primeiro e foi querer roubar o lugar lá! Ok, ué! É a ultima! Dá 9 não! É que o cara... O cara não pode conquistar nada ali! Acabou o balão! Eles vão lá e arrancam dele! O Revolucion! Atua! Prontificando Thales! Eu sei! Dá 0! Dá 0! Vinha! Da ultima vez que ele fechou a live! Verdade! Ficou fodinho! Já ta na hora! Já ta... Que que foi na hora? Tu tá atirando em quem? Só pra eu saber! Fire in the hall! Aonde que eu quero! Vamos fora, mano! Fica essa merda! Sempre sem cabeça! Tô muito bom! Ah não, cara! Mira no cara que tá no duto! Não em mim, véi! Tô mirando no duto! Então... Tô mirando em escador! Fire in the hall! Tem quantos guilds lá ainda? Outra aí! Meu Deus! Sai da base aí, galera! Vamo perder! Vamo perder ainda! Fire in the hall! Minha base... Tá, ô! Você não tem cabeça! Você não tem cabeça! Tu me atirou de que? Aug? E... Aug? Escadão! 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 Tá guspindo, bolinha de si na mão! Não é bala! Bolinha de si na mão! Pra Deus, né? Fodendo, né? Tá bom! Fire in the hall! Fire in the hall! Double kill! Aí não, fecha! Acho safe! Pegue o pombo! Tá tudo na sua base! Pegue o pombo! Tá la vendo isso? Pô, o cara tá dando no contra, véi! Fire in the hall! Tá lá no B! Tá no B! Quem? Tá no B! Tá no B! Ah, tô com um de vida! Ai, ai! Tão vivo! Que gritinho foi esse, cara? Eu jurava que era alguém aquele extintor ali... Eu também vi dois! A dano de arco do moleque? Na puta que pariu! Pariu, mano! Meu Deus do céu! Ah, mas aí... Ah, morreu pro trem, né? Com certeza! Foi passar no trem que o alemou! Tá vi aí! Tá pra bora! Costa safe! Ei! Costa safe! Tá na porta! Não vai ficar correndo, pô! Costa safe! Vai good! Vai good! Vai good! Aaaah! Peloma! É ruim, mano! É ruim, mano! Ah, muito ruim, mano! Diz o medo! Só pra tá perdendo de 4x2! Tá de fang! Tá de fang! Por isso que você pode olhar o KD dele do CF, tá? Negativo! Pelo menos eu joguei CF com meus amigos diferentes de outros! Eia, Rarum! Cadê o Borato? Cadê o Borato? O Biu Duto aí, ó! Matou Duto! Ata, Tinta 1! Tinta 5 aí! Tinta 5 aí! Tinta 5! Opa! Mentira! Mandar as Tinta aí! Cabem! Mandar as Tinta! Tá bom, é boa, hein! Matou ninguém! Quando você anda ao vivo... Eu, Tinta 1! 2, Tinta 1! Bora aí, Real Games! Tô contigo! Pode ir, Real! Tô contigo, Real! Tô contigo, Real! Tô contigo, Real! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Ah! Não tu pa pa o meu kill em Scooby, não! Meu Deus! Fica lá passando embaixo do tempo! Tinta 5 do T... Eu tô com a morrendo aqui pra fazer qualquer kill. O cara vai matar a pai ainda. Tu para! Eu acho que meu chat bugou, tá? Só pra avisar vocês! Matei! 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 Meu deus. BBIC 2013, nossa. Dois HP, tenho certeza. Eu acho que meu chat do Facebook bugou, galera. Eu também, vai também. Você e eu, você e eu. Já vou usando vocês. Tá acabando essa, eu mando os restos dos cupons aí. De caixinhas. Quem quiser entrar, você me deu 28 pra tá cheio. Obrigado. Nossa Guizinho, cê não viu? Cê segue, hein? Meu deus. Meu deus. É o Toad. Toad não vai daqui, eu tá safe. Ganhamos já o round. Ah, tá lá na porra da base. Salve, Luizão. Palmas lintas. Nossa. Bata outro. Parece ser eu jogando P90. Ah, tá durante o round que é bom, o nego não mata, né mãe? Eita. Ok, let's go. Alright, let's move on. Pode ter que carregar nas costas esse time de boss aí pro youtuber ruim. Carregar nas costas. Beleza, Toad tá nem primeiro aqui. Ai, galera. Cê vinte chagão, Caio. Agora tá dando pra ver, galera. Ah, iniciante tá aí na frente. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. É, voltou, né? Tem iniciante, então? Vai, né, tem açóis, tá bom. Capaz, ninguém é mentido. Tô na balada aqui, mano, tô na balada. Tô na balada. Tô na balada aqui, mano. Tô na balada aqui, ó Leo. Tô na balada aqui, ó Leo. Tô na balada aqui, ó Leo. Ah, a balada foi embora. Ah, tem aqui? É a balada. Meu Deus. Não sei. Tem outro ali ó. Tem um escadão pra cá, mano. Sumiu. Não serve pra jogar. Pode subir aí, tá? Tem escadão, tô ouvindo passar aqui. É, deve ser o safe, mano. Ó, o cara fica tudo torto, ó. Meu Deus, será que a gente vai deixar eles empatar? Mano, o safe tá com... Um de vida, tá doido. Deixa eles na base lá, mano. É porque o Thales é ruim. Não, eu vou matar os dois pra frente mesmo. Nossa. Ele deve tá pra base. Deve? Ele tá TK, tá com um de vida. Então tá, acertei. Cheio de C5 aí. É. É, cara. Cada personagem pode carregar duas C5. Meu Deus, velho. Meu Deus, é muito bom. Não aguento mais, não, mano. É bom que a C5 foi olhando, velho. Ele deu uma volta no área assim, tá ligado? Pode, velho. Ele foi dando uma volta na hora, olhando que não tinha bobo. É set round? Agora. Amo de Deus. Esse anti é tão ruim que ele tentou jogar de sniper e não conseguiu. Puxou a Pindead. Pra fazer frac. Quem tá negativamente. Quem tem que fazer frac sou eu. Tô upando. Eu também. Boa. Toma a patente acima do revolucion. Ah, eu sei. Nossa. Quase que eu morro com o trigger. Ah, não, cara. A vaga falou. Fire in the hole. Pula, pula, pula. Olha isso. Ah, qual foi, velho? Tinha três marcando ali, velho. Não dava pular. Nossa, que susto. Ai, ai. Caralho, baladão. Não, Rob. Tem que ter um vira de ficar aqui. A balada me deu. Caralho, eu fui longe. Tô longe do via. Ai, Raíssa me ligando. Calma, já não sei. Olha o cartão. Lembra o que eu falei lá? Lembra o que eu falei no grupo? Safe. Falei pro... Lembra o que eu falei no fundo? Vetão. Cadê um? Fire in the hole. Olha o... 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 O L. O L. Meu Deus, o L. Meu Deus, o L. Bora aquele C. Bora aquele C. É o que? É aquele C. Eu e o L. Na mesma Cauts. Bora. Bora. Quem quiser plantar? Seu primo vai. Quem quer? Vou não. Ah, para. Salve Wesley! Tamo junto. Amanhã. eu tenho que arrumar o que é que eu tenho que coisar amanhã eu tô aí pô amanhã tá amanhã eu tenho um negócio ganhar pelo tempo vou voltar para Brasília Oxi o que é sério a Brasília mas já caraca é muito rápido né mano esse Sniper correu é nossa o leo Oi se quiser eu posso colar eu tenho CS só não tenho um prêmio tá verdade tem negócio não não é aquele último lá é verdade o leo tava tá só em quatro tava mais graça cadê o cara tá aí iniciante sobe velho não pode deixar o sony jogar pega a costa aí tava até da caixa eu tenho até medo eu tenho duas horas mano para o cara sair da base velho tá pensando que é só fazer igual o Claudio fez lá que toda essa meu Deus do céu vai ver se eu não podia jogar espécie não tem vantagem contra o resto eu não tenho nada quem é que é que é que é que é o cara pai corajoso que eu conheço meu Deus do céu o cara se tu tá é verdade é que ela vem tá ligado mano todo mundo é louco velho todo mundo é engraçado do jeito que a gente falou só vem rian tamo junto mano soldado ó acabando essa eu vou mandar os cupons eu acho que vai acabar o que tipo meu Deus mano quem é que morre para trem né velho eu sou assim nem ligado eu sou Highlander eu ressurro tá bom pra eu a gente batata já que tô com freg negativo não é o general tá tô quitando é agora eu ficam os caveirinhos vai tô safe aqui safe do safe a mano mongoloide do safe não vai ficar ali na câmera ó o safe ali na parada o que que custa morrer loja morreu 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 tem que ser o general comprar até mantinho né vai comer ai meu Deus por e burro dos inferno velho como se pode velho nossa ganhei um macaquinho meu Deus vai chover eu pei o povo ganhei um macaquinho peraí já volto aleluia ele o povo galera vou colocar os cupons de caixinha para vocês e vou finalizar a live por aqui beleza e o bom de caixinha tá aí para vocês 10 cupons de caixa para vocês no zantera Beleza para vocês a curtir da live galera ative o meu Deus toda hora essa parada que eu tô perguntando isso espero que vocês tenham continuado eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos pela presença uma boa noite para vocês pegue os cupons não esqueça aí cupom para vocês de caixinha no zantera e é isso beleza volto para vocês com a live aqui amanhã para vocês e amanhã no meu canal lá com um videozinhos de pb brabo quem quiser acompanhar lá só colar no tspb beleza galera muito obrigado a todos boa noite para vocês valeu parou e eu fui valeu